Música Trouxemos-te do canil com tanta baba de cão E foi um dia pra não esquecer Como o cachorro que expoeste tudo então Na lua cheia foi só roer E cada vez que te vais transformar São os vizinhos que ouves gritar Mas de uma coisa não vou duvidar Que maravilha de cão que és Maravilha de cão que és Da tua razão melhor deves ser Mas o leitinho ele não pode ver Nós não te vamos deixar vaquear O amor que te faz uivar Que maravilha de cão que és Maravilha de cão que és Que maravilha de cão que és Que és Maravilha de cão que és Vampirina Novos episódios segunda a sexta-feira 8h45 no Disney Junior Carrega no ecrã para mais vídeos E sintoniza o Disney Junior Para veres as tuas séries preferidas Dois Obrigado.